e presta atenção eu tô vendendo 33 jaquetas e o valor dessas três jaquetas será revertido para o Anthony tá bom essas três jaquetas elas foram doadas pelo Henrique Campos que é um querido inscrito de Minas Gerais ele doou essas jaquetas são essas aqui que eu vou colocar aqui agora no ar para vocês verem deixa eu ver tá aqui ó são duas jaquetas da Índia deixa eu tirar minha cara linda daqui para vocês verem duas jaquetas da Índia e duas jaquetas da e uma jaqueta da Harley Davidson essa é uma jaqueta em couro as duas jaquetas da Índia 1500 reais cada uma e a jaqueta da Harley Davidson custaram dois mil reais então tá aqui ó a jaqueta índia em couro que essa que vocês estão vendo é o tamanho XL ela tem proteções EVA no cotovelo nos ombros e nas costas não acho que nas costas tem também e o valor dela é 1500 reais uma jaqueta original da Índia uma jaqueta dessa não custa menos de quatro mil reais tá gente e ela é semi nova mas tá em estado de novo mesmo novinha foi uma jaqueta pouquíssimo usada pelo Henrique o Henrique doou em prol das crianças com ame que eu faço a campanha aqui e ela tá por 1500 reais o frete é por conta do comprador é pesado tá gente então comprador vai pagar um frete aí um pouquinho caro porque é uma jaqueta em couro legítimo é essa é couro legítimo Índia da Índia tamanho XL tá a próxima é a jaqueta da Harley Davidson essa jaqueta é incrível galera da Harley Davidson original também a jaqueta dessa custa 2500 dólares e eu tenho a notinha dessa jaqueta o Henrique mandou e eu tô pedindo dois mil reais dois mil reais essa jaqueta hiper pesada bem pesadona mesmo de couro e ela tá por dois mil reais o tamanho dela também tem a XL ela original Harley Davidson beleza a próxima jaqueta índia original também de cordura tá ela é um pouco mais leve mas ela também tem detalhes em couro aqui nos ombros todas elas tem proteção EVA tá no cotovelo no ombro nas costas e essa jaqueta ela tá por 1500 reais também lembrando que o frete é por conta do comprador o pique será feito diretamente na conta do Anthony tá não é para e aí a pessoa vai resolver comigo o pique será feito imediatamente para conta do Anthony nada de pics é com com data marcada naqueles pics agendado nada disso tá pics caiu na conta do Anthony eu vou enviar e aí a gente vai resolver a questão do frete que eu tenho que fazer o cálculo do frete de acordo com o CEP uma deposita na minha conta o valor do chefe dos do do frete e recebe a jaqueta é isso aí tá bom o dinheiro da jaqueta vai direto para conta do Anthony nem faz pics para minha conta nem nada é tudo na conta do Anthony porque essas jaquetas todas o valor ó quem quiser levar três cinco mil reais leva as três é o valor de uma tá praticamente o valor de uma e aí vocês vão tá quem tiver interessado vai estar ajudando o Anthony ele teve pneumonia aí no no nesse último mês e ele ficou internado no hospital a família teve um gasto para comprar um aparelho de sucção não é para poder fazer a sucção da secreção porque ele não tem força para fazer essa espelha secreção então a família teve esse gasto então essas jaquetas elas vão ajudar com esse valor das jaquetas vai ajudar bastante aí nesse orçamento da família do Anthony tá bom o Anthony para quem não sabe é um bebê de dois anos que tem AMI que atrofia muscular espinhal tá do tipo um e a gente tá nessa batalha aí para fazer com que o Anthony já tome o zoogesma tá eu já tô conversando com três pessoas interessadas e ainda bem que é uma que é uma afirmou que vai levar as três mas até agora não falou comigo de novo que tem muito garganteiro né e duas estão é buscando as jaquetas da Índia que eu fiquei muito feliz porque essas jaquetas da Índia não são tão fáceis de de ter saída né a da Harley é mais fácil então tem duas pessoas interessadas na jaqueta Índia e uma disse que quer levar tudo mas essa que falou que quer levar tudo ainda não voltou a falar comigo então tem muito garganteiro aí achando que eu sou trouxa eu não sei se esse cara é tá mas eu também não sou de muita conversa não quer negociar comigo embora pagou levou é isso aí tudo que vocês perguntarem eu vou mostrar foto eu vou vou mostrar tudo que vocês precisar em relação à jaqueta só não venham negociar valor tá essa jaqueta que já tá barata e que é revertido para uma criança que que tem uma doença degenerativa então pensem nisso tá bom e aí eu peço vocês que estão me assistindo que puderem compartilhar tá lá no meu instagram tá no instagram a roupa chico sepúlveda e vocês vão ajudar bastante se vocês compartilharem lá no meu instagram essa 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 jaqueta tá esse esse anúncio da jaqueta tá lá no instagram eu coloquei também aqui no no na comunidade aqui do um post na comunidade aqui do youtube então tá lá todas as informações mas quem tiver alguém para poder indicar enfim fala comigo que eu posso mandar as fotos fica à vontade para poder ajudar tá bom porque o valor dessa jaqueta será revertido para o Antony tá certo aqui então tá bom porque já tentamos ir playoffs de vocês aí e 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 aí Obrigado.